o Pedro Paulo falou assim vou fazer meu primeiro ciclo, decidi que vai ser um DDD e estou pedindo da Landerlan qual o TPC boa? Clomid, Tribulus, Massa, TAMU, CIFE nem começa então Pedro ou entra pro game ou não entra o cara que faz ciclo você não pensa em TPC não, assim TPC você vai vai ver o que causou de efeito colateral, você não vai já tomar as coisas sem necessidade você vai estragar mais ainda a gente sempre fala isso também, Pedro, você vai começar com 3 drogas se der ruim, qual que deu ruim, qual que deu bom você não vai saber, é muita variável eu não considero nenhum esteróide com a TEST não foi modificada é algo que seu corpo produz a TEST a gente sabe pra onde a TEST vai se ela vai mais pra DHT mais pra estradial você consegue modular e controlar isso então acho que seria sempre a primeira opção e você ver como o seu corpo reage no suprafisiológico aí depois dali você ir colocando outras substâncias buscando sinergismo lógico, você exagerar em T você vai ter um monte de colateral mas não é o caminho ir associando muita coisa não é que normalmente como tá em tudo que é fórum aí na internet você acha simples todo mundo põe no papel qualquer qualquer um monte um ciclo, né então fica algo banalizado que as pessoas acham que é a necessidade de colocar um monte de droga não é a necessidade disso não precisa o João fala essa pergunta de TPC também Zabratinha o que indica pra uma TPC de SARMS faz algum sentido usar MK677 com insulina tem sugestões? mas ele não tá procurando ele tá procurando manter o ganho, né o que indica de TPC pra SARMS? faz algum sentido usar MK677 com insulina? tem sugestões? mas isso daí não vai melhorar a parte hormonal dele na verdade ele tá buscando acho que é uma segunda parte a pergunta, né o que indicaria pra TPC de SARMS? SARMS o SERMS o SERMS se sai da SARNA vai pro SERMS trocou a pelo e que resolve sai da SARNA vai pro SERMS então são os SERMS e alguns fitoterápicos que eu gosto como o Long Jack o Texto Active que é o fenogrego 70% Fadoja tem uma formulação top aí na tabelinha e o SERMS ali que é o cromifeno no caso, né e usar a bengala pra não que é o Tadala Fil pra não deixar o negócio cair e tem sentido MK677 insulina? então MK677 sim tem sentido agora insulina cara nunca vou falar pra você usar insulina assim cara que moda caralha né é porque eu não sei cara só tem que ver o shape tem que ver a resposta é muita coisa pra você começar a manipular insulina eu já vi o cara passar mal com dose pífia de insulina aí o cara manda a foto e fala caramba você pegou a água a porra da seringa errada cara ela quase morri cara nossa por causa de eu puxei tão pouquinho que pouquinho cara tem coisa pra caramba aí dentro o cara quase foi pro saco quase de puxar depois você fala pra gente dar risada depois você fofoca o Zé Martinho Kaique falou assim ó gostei muito do efeito da shwaganda ao procurar infos tem muitas fontes contraditórias a maioria das pessoas dizem pra não usar por muito tempo o que você recomendaria? então eu não sei de onde são essas fontes que o pessoal tira que na Índia e na China acho que tem cara que usou a vida inteira a shwaganda é normal lá usar isso aí é que assim por exemplo vamos pegar um exemplo você tá numa época estressada pra caramba tudo trabalhando você trabalhando levando o filho na escola você tava 3 meses na pancada aí beleza aí você vai te dar um mês de férias você vai te dar a shwaganda pra que você vai estar no relax então não tem sentido usar o ano inteiro assim como diversas substâncias não tem sentido igual o cara ah tô usando cindura direto vou usar o ano inteiro você vai treinar o ano inteiro você vai passar um mês viajando pra que vai usar cindura não precisa usar o ano inteiro entende? então tem diversas épocas no ano que você pode dar uma parada na substância e tirar de circulação do seu organismo organismo nosso ele é legal você às vezes rodar sem nada como eu te falei igual a antioxidantes é necessário usar antioxidantes o ano inteiro você acha que o corpo só deve antioxidar não deve oxidar algumas coisas então é de se pensar nisso aí também existe alguma abordagem que ajude a segurar ganhos de uma pessoa inicialmente hormonizada que passa pra natural? a abordagem depende de quanto como eu te falei quanto você hormonizou quanto isso te levou além do seu limite natural porque às vezes o que acontece o cara não tem nenhuma ideia do treino perfeito que seria pra ele ser que existe o treino perfeito quanto ele consegue extrair daquele limite dele ali quanto ele usou de substância quanto ele conseguiu resgatar ali se ele não foi tão longe geralmente você consegue porque o cara vai melhorando o treino dele com o passar do tempo então às vezes o cara não está mais hormonizando mas o cara passou a treinar melhor passou a se alimentar melhor e a suplementação às vezes o cara consegue os resultados melhores quando hormonizar ele fala caramba então o hormônio não fez tanto defeito não é ele que melhorou como conduta como atleta o Raio fala assim uma dura por semana e 25 de oxandrolona de 12 em 12 tem algum manipulado que otimiza esses ergogênicos? manipulados a suplementação normal de desempenho de treino você melhorar sua entrega no treino porque já que você está com uma substância que vai melhorar sua síntese proteica quanto mais você sinalizar mais amplificado for o sinal do seu treino você vai às vezes vamos lá se você for um cara que tem dificuldade de se alimentar de digestão umas enzimas digestivas vai ser legal se você tem problema com alteração de sono quando usa recursos ergogênicos uma fórmula para o sono vai optimizar então é muito variável o que você pode achar que vai ser mais benéfico no teu caso o Diogo fala assim o que seria um ele escreveu estraque mas eu queria dizer estraque um estraque bom para um atleta no último mês de preparação para segurar o psicológico no lugar com o uso da trembo e termogênicos quando você está com a trembo você vai estar com uma hiper excitabilidade neuronal ali o glutamato então eu gosto do que? para todo mundo é glicina até o talo ali na hora de dormir durante o dia coloca a trimetilglicina que também dá uma melhorada nisso coloca substâncias que podem melhorar seu controle de estresse que é o Relora por exemplo só que o Relora costuma ficar caro então as vezes a pessoa não tem grana para isso então você vai colocar o que? o Fenibute ou o Gaba mesmo 500mg uma, duas, três vezes ao dia para dar uma segurada nesse estresse outra substância que eu adoro mas em dose alta você deixa para usar no final na finaleira N-acitilcisteína 2.4g 600mg 4 vezes por dia ela também melhora essa parte de proteção neuronal creatina a parte de cognição se você dormiu pouco eu adoro creatina quanto que eu jogo de creatina? eu jogo quando eu durmo pouco mas sou eu não estou falando para você fazer isso mas se você fizer aí já é problema teu 0,35g por quilo eu 90kg eu jogo 30g uma pancada só porque melhora minha cognição minha velocidade de raciocínio meu dia a dia fica muito melhor e isso tem um estudo que saiu de dose única da melhora de creatina na cognição mas pra caramba ajuda demais vou testar um dia vamos ver pode jogar 30g no seu caso quanto está pesando? 90 então sai 60g 60g 50g 80g 84g Legenda por Sônia Ruberti